A última rivalidade que o Undertaker teve como full-timer na WWE foi bem interessante, aquela que ele teve contra o Kane em 2010 O Kane vinha em alta, o Kane vinha de uma conquista no Money in the Bank seguido de um título mundial pesos pesados E o Undertaker então ali chegava para rivalizar mais uma vez com o Kane E muita gente vai lembrar que eles tem até aquele combate no Night of Champions daquele ano de 2010 Onde o Kane consegue vencer limpo o Undertaker, o próprio retorno do Undertaker contra o Kane Ele acaba saindo por baixo ali, mostrando que já está um pouco mais fraco Eles tem aquela reunião em céu que o Paul Burrow havia voltado, só que ele trai o Undertaker e fica do lado do Kane O Kane mais uma vez derrota o Undertaker e por fim eles vão para um combate de enterro vivo E assim, foi muito louco porque o Kane mais uma vez saiu por cima Um combate de enterro vivo, para quem não sabe, é aquele combate onde vence aquele que conseguir jogar o outro dentro do túmulo Jogar a terra por cima e pronto, está enterrado, você simplesmente perdeu O Undertaker fez alguns combates assim na carreira, ele teve um combate por exemplo contra o Mr. McMahon assim Já teve um combate assim também contra o Stone Cold Steve Austin né E aí acabou que o Undertaker e o Kane foram para esse confronto E cara, assim, é muito simbólico o Undertaker perder esse tipo de luta né Pela gimmick que ele tem, o Dead Man né, ser enterrado vivo faz muito sentido E depois ele conseguir voltar naturalmente como se nada tivesse acontecido E eu só acho zoado de ter acontecido do Nexus e ajudar o Kane Tipo assim, até hoje não foi explicado por que O que o Nexus tinha a ver com a situação Por que o Nexus foi fazer aquilo com o Undertaker Sabe, por que ele não bateu nos dois Por que ele não voltou contra os dois Por que foi só contra o Undertaker ali a situação Foi muito, mas muito besta né Teve até um Raw especial Que os irmãos da destruição chegam a se unir ali então Para bater numa stable ali um tempo depois Mas assim, é pouco né É pouco A relação do Undertaker e do Kane depois disso Foi uma relação amistosa Eles todas as vezes que se reuniram Se reuniram para ficarem como aliados né Então basicamente todas as rixas foram enterradas nesse dia O Undertaker e toda a mágoa que existia ali De ter colocado fogo na casa Onde matou ali os pais do Kane E o Kane depois sobreviveu e virou esse maníaco por fogo Então basicamente o Undertaker é responsável pela origem do Kane Depois disso parece que realmente Literalmente enterrou tudo ali sabe Foi tudo no túmulo Todas as mágoas que existiam entre eles E depois disso os dois estiveram sempre aliados Sempre juntos Mesmo que vencendo ou perdendo né Mas enfim Pois é Esse foi o dia que o Kane enterrou O Undertaker na WWE Se eu não me engano nunca mais a gente teve um combate com essa estipulação E acho que nunca mais teremos cara Porque fazia sentido só quando envolvia o Undertaker mesmo Ou talvez o Kane Depois vai fazer com quem Poderia ser talvez o Browite né Por exemplo o Inferno Match Era uma estipulação de luta que A gente pensou que nunca teria E o Browite veio e trouxe de volta ali contra o Randy Orton Sem Browite hoje em dia também São estipulações que eu não vejo encaixando com mais ninguém Então eu acho que vão ser Extintas total Mais um pouquinho mais um pouco 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 mais um O que é isso?